A final do Campeonato Brasileiro da Série D entre Manaus e Brusque, no domingo, receberá um público superior a 44 mil pessoas. Para garantir a tranquilidade do espetáculo, a Secretaria de Segurança Pública vai mobilizar quase mil homens em uma força-tarefa. 800 policiais, equipes do Corpo de Bombeiro, SAMU e Departamento Estadual de Trânsito começam a atuar no sábado e ficarão de prontidão até a dispersão do público após o jogo. Agentes do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana da Prefeitura também trabalharão no entorno da Arena da Amazônia. Após o jogo, nós acompanharemos todos os corredores viários e a população pode ter certeza que as paradas de coletivos também estarão policiadas. A Avenida Constantino Nery vai ser interditada no sentido Bairro Centro no domingo pela manhã, para que os torcedores possam estacionar o mais próximo possível da Arena. Os torcedores enfrentam tradicionalmente dificuldades para estacionar nas proximidades da Arena. Muitas vezes são cobrados pelos famosos flanelinhas por estacionarem em via pública. Segundo a Secretaria de Segurança Pública do Estado, aqueles que cobrarem estacionamento nessas ruas do dia do jogo vão ser presos em flagrante. Não é para cobrar. Aquela área em torno do estádio, aquilo ali pertence ao Estado, aquilo ali não é estacionamento privado. Ninguém pode cobrar em via pública. Nesta quinta-feira, esgotaram-se os ingressos para as arquibancadas, que custavam 30 reais. Somente os da área VIP de 100 reais estavam disponíveis nas bilheterias. O negócio está concorrido. E o governo federal reduziu nesta quinta-feira as alíquotas do imposto sobre produtos industrializados, sobre consoles e máquinas de jogos de videogame. Partes de acessórios cuja alíquota do IPI variavam de 20% a 50% foram reduzidas para 16% a 40%. A medida entra em vigor hoje. E essa medida atinge em cheio um dos polos da Zona Franca de Manaus, que gera mais de 500 empregos diretos e produz 70 mil unidades por ano. A cada dia que passa, o governo federal fica mais parecido com o governo Collor. Nos anos 90, o então caçador de Marajás fez do modelo Zona Franca uma terra arrasada, abrindo a economia brasileira e levando à falência o turismo de compras, um dos pilares da nossa economia. Na mesma balada, expôs os produtos feitos aqui à concorrência com os importados, com melhores preços e maior qualidade. São dias assim que vivemos novamente. O polo de concentrados perdeu incentivos e a Pepsi Cola foi embora. Agora, os fabricantes de videogames vão enfrentar a concorrência aberta dos importados e 500 empregos estão sob risco. Se acrescentarmos o projeto de reforma tributária que prevê a adoção de um imposto único, fica claro que está na hora de pensarmos seriamente em fechar as portas desse modelo. Uma boa noite. Você assistiu agora o editorial do Jornal em Tempo com o jornalista Gerson Severo Dantas. E em Parintins, prédios da prefeitura do município tiveram a energia cortada por faltas de pagamento. Quem tem os detalhes é Rony Belchior. A concessionária Amazonas Energia cortou o fornecimento para uma série de repartições e prédios administrados pela prefeitura de Parintins. O motivo é a falta de pagamento das contas de energia. A Secretaria de Assistência Social, no centro da cidade, foi um dos alvos da operação de corte. O mercado da francesa, na zona norte de Parintins, também teve o fornecimento de energia elétrica interrompido na manhã de ontem, quarta-feira. Pelo segundo dia consecutivo, sem energia elétrica, trabalhadores do mercado começam a amargar prejuízos. E o movimento também começa a diminuir. Feirantes não foram avisados da falta de pagamento e acabaram surpreendidos pelo corte no fornecimento de energia. Eles reclamam de possíveis prejuízos. Estão aqui em dois dias hoje. O pessoal das outras empresas já vieram aqui, já conversaram com eles. Só que estão no gelo, né? O prefeito Big Garcia encontra-se em viagem de lua de mel na Europa e o vice-prefeito, Tony Medeiros, não foi localizado. O secretário de comunicação, Gil Gonçalves, que está em Manaus, disse que a prefeitura vai emitir nota oficial sobre o assunto. Passageiros viveram momentos de medo quando um barco colidiu com um tronco nas proximidades de Itacoatiara. Esse é um dos destaques do nosso Giro de Notícias pelo interior. O barco Comandante Coimbra será levado para o município de Itacoatiara para ser reparado e transferir o resto da carga para outras embarcações. Na noite desta quarta-feira, ele colidiu com um tronco ao navegar pelo rio Amazonas na altura da comunidade São José do Amatari. A marinha informou hoje que está investigando o incidente, que não deixou vítimas nem poluição hídrica. Passageiros do Comandante Coimbra foram transferidos para o barco Seis Irmãos do Canumã. A embarcação faz a linha dos municípios do Rio Madeira para Manaus. No município de Tapauá, na região do Rio Purus, uma operação do Batalhão Ambiental da PM, do Ibama e da FUNAI apreenderam 2.317 ovos de quelônios e mais de 120 indivíduos desta espécie, a maioria tracajás. A carga estava em uma embarcação que navegava pelo rio Cuniuá. O proprietário da embarcação responderá por crime ambiental. E em Presidente Figueiredo, a população ficou revoltada com a falta de transporte escolar para crianças das comunidades rurais. O fato já foi denunciado aqui na TV em Tempo. Pais de alunos tocaram fogo em um dos veículos que atendem precariamente a comunidade e que coloquem em risco o transporte das crianças. Agora a gente fala de um assunto sério. Queimadas em dezenas de hectares de floresta no sul do Amazonas criaram uma nuvem de fumaça aqui em Manaus e em vários municípios do estado. O efeito de estufa faz aumentar a temperatura e cresce também a incidência de doenças respiratórias. Basta colocar o pé fora de casa para perceber o mormaço. A quentura está demais. Por causa das queimadas, olha só como o tempo está fechado. Os céus ganharam tons acinzentados. Parece até a formação natural de nuvens. Só parece. O efeito de estufa é provocado pelas queimadas que ocorrem com mais frequência na região sul do estado. Do volume de focos de calor, 10% estão na região metropolitana. É o que afirma este grupo de especialistas do Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas, o IPAAM. Nós temos um aumento, mas eles não chegam a serem dados exorbitantes com relação ao ano passado. Mas exatamente esse é o sentido da prevenção. Para ter noção da intensidade dessa cortina de fumaça, nós subimos até o topo de um dos prédios mais altos aqui de Manaus. São 22 andares e a gente consegue ter uma dimensão da cortina de fumaça que está na atmosfera. Daqui a gente observa que está tudo muito cinza e o cheiro de fumaça é evidente. Com problemas respiratórios, seu Fernando diz que está mais difícil trabalhar nas ruas do centro. Por causa da quentura e o fogo que estão fazendo. Aumenta o calor? Aumentou o calor. E a dificuldade para respirar é grande? É grande. O efeito das queimadas intensifica ainda mais a poluição do ar da cidade e insere um índice crescente de monóxido de carbono na atmosfera. Muitas vezes são aquelas decorrências de doenças respiratórias, as pessoas vão parar lá fazendo nebulização nos hospitais, nos SPAs, enfim. Vem tudo isso causando doenças relacionadas ao sistema respiratório como um todo. Imagens de satélite comprovam o aumento do número de queimadas e de áreas desmatadas na Amazônia. De janeiro a julho deste ano, já foram detectados quase 5 mil alertas de irregularidades só no estado do Amazonas. Punir os infratores é apenas o primeiro passo para combater o uso ilegal de áreas de preservação. Você queima a floresta, ela libera gás carbônico, é a principal contribuição do Brasil para as mudanças climáticas. Ou seja, agravando essas mudanças que têm causado muitos danos, tanto ambiental quanto monetário ao redor do mundo. E para reverter esse quadro, cabe a cada um de nós fazer a sua parte. Proteger a floresta a fim de garantir um futuro certo para as próximas gerações. O que será da nossa cidade amanhã? Entendeu? Se até o fôlego de vida vem das plantas. Vamos pensar nisso. Fique agora com o SPT Brasil. Até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho